Olá pessoal, vamos iniciando mais um vídeo aqui no canal e para aqueles que estiverem aqui pela primeira vez, meu nome é o Ederson e esse é o décimo vídeo numa série de vídeos que eu estou gravando sobre os dispositivos que utilizam esse sistema. Nele, eu vou mostrar como aumentar a quantidade de dias gravados aí no seu dispositivo, colocando ele para gravar por detecção de movimentos. Mas, para que seu dispositivo possa gravar por detecção de movimentos, é necessário que haja um HD instalado nele, como eu mostrei em alguns vídeos atrás e é necessário que o HD esteja funcionando corretamente, ok? E se você não sabe se está ou não, a forma mais prática de verificar isso é entrar no gerenciador de HD do seu dispositivo e ver se as informações do HD estão sendo exibidas assim, como neste exemplo, e se o campo status está como normal. Se não estiver exibindo informações aí no seu dispositivo, como neste outro exemplo, ou se o status estiver como erro, então, o seu dispositivo não irá gravar. E neste caso, você precisa verificar o que está causando isso aí no seu dispositivo. E aqui no canal, eu tenho um vídeo mostrando como resolver problemas assim, ok? Eu vou deixar o link dele na descrição deste vídeo e em um comentário fixo aí embaixo. Mas, você pode também contatar o suporte. Daqui a pouco, eu vou passar as informações de contato do suporte. Bom, e se estiver tudo ok com o HD do seu dispositivo, para colocar ele para gravar por detecção de movimentos, você deve entrar no menu dele utilizando o usuário admin ou algum outro usuário que tenha permissão para fazer este tipo de configuração. Se ele pedir senha, digite a senha e clique em ok. O meu está sem senha, então, eu simplesmente deixo o campo de senha em branco e clico em ok. Ah, e se você esqueceu a senha do seu dispositivo, não tem problema. Basta mandar um oi no suporte pelo WhatsApp ou pelo Telegram e receberá auxílio. O número do suporte atualmente é o DDD 24981690034. Mas, se você for de outro país, precisa adicionar o prefixo do Brasil, que é mais 55, e aí o número será mais 55, 24981690034. E o número atualizado está também na descrição deste vídeo e no comentário fixo aí embaixo, bem como o link direto do WhatsApp. Então, dependendo de quando você estiver vendo este vídeo, se o número estiver mudado, basta dar uma olhada aí na descrição ou no comentário fixo, ok? Bom, e depois que você entrar no menu, clique em alarme e depois em movimento. E com o canal 1 selecionado aqui em cima, você deve marcar a caixa ativar para ativar a detecção de movimentos na câmera 1. A sensibilidade você pode deixar como média por enquanto, né? Depois você pode voltar aqui e ajustar a sensibilidade segundo as necessidades do seu dispositivo. Aí, basta você certificar-se de que aqui embaixo, nessa outra opção canal, esteja marcado o mesmo número selecionado em cima, né? No caso, o número 1. As outras opções, você pode deixar como estão. E neste vídeo, eu não vou explicar cada uma dessas opções, né? Para que o vídeo não fique muito longo. Mas eu vou gravar um outro vídeo detalhado depois, ensinando tudo sobre cada uma dessas opções. E se você quiser ver o vídeo depois, né? Para aprender ainda mais sobre esses dispositivos, basta se inscrever no canal, se ainda não se inscreveu, e ativar as notificações. Assim, o YouTube avisará você quando eu postar os outros vídeos que ainda preciso postar, inclusive, né? O vídeo explicando essas opções. Ah, e você encontra todos os vídeos que eu já postei sobre esses dispositivos na Biblioteca XMy Padrão, aqui no canal, e também aí na descrição deste vídeo e no comentário fixo aí embaixo. Bom, depois que você configurar o canal, deverá repetir o procedimento para cada canal que gravará por detecção de movimentos. Apenas certificando, né? Que na opção canal aqui embaixo, esteja marcado o mesmo número que estiver selecionado aqui em cima. Neste caso, o número 2. Quando selecionar o canal 3 em cima, tem que estar marcado o quadradinho 3 aqui embaixo, e assim por diante. Quando terminar de ativar todas as câmeras que serão gravadas por detecção, basta clicar em OK para salvar, e agora você pode pedir que alguém ande na frente de cada uma das câmeras configuradas, né? Para ver se será detectado. E em cada câmera onde for detectado o movimento da pessoa, será exibido no canal este ícone com o desenho de umas perninhas. Mas, vale salientar que este ícone poderá ser diferente dependendo da versão do sistema do seu dispositivo, ok? Em alguns sistemas, no lugar das perninhas, é exibido, por exemplo, um carinha correndo. E se não for detectado o movimento em alguma câmera, você precisa voltar à tela de detecção e verificar se o canal da câmera está configurado corretamente. E se estiver, talvez você precisará aumentar a sensibilidade da detecção. Por outro lado, se você perceber que a detecção está muito sensível, né? Detectando folhas de árvores, insetos, pássaros, etc., você poderá diminuir a sensibilidade. Então, ajuste a sensibilidade de acordo com as necessidades do seu dispositivo. E uma vez que a detecção esteja funcionando corretamente, basta agora configurar a gravação. Para isso, você deve entrar no menu de novo, deve ir em gravação e em configuração. Em câmera, você deve selecionar a opção All, que significa Todos. Deve deixar o modo como Agenda. A semana, você deixa como Todos. E aí, basta deixar marcada aqui somente a opção Detectar e Desmarcar, a opção Contínua e Alarme, se houver uma opção Alarme aí no seu dispositivo. E assim como eu fiz na tela de detecção, eu não vou explicar para que serve cada uma dessas opções, ok? Depois, eu vou gravar um vídeo sobre isso também, onde eu vou explicar tudo e passar muita informação importante. Então, basta se inscrever no canal, se ainda não se inscreveu, e ativar as notificações para saber quando eu postar os vídeos. Bom, e depois que você definir as configurações de gravação dessa forma, basta clicar em OK para salvar. E agora, você deve fazer o mesmo teste que antes, peça que alguém ande na frente de cada uma das câmeras, e nas câmeras onde for detectado o movimento, deverá ser exibido o ícone das perninhas e o ícone de gravação, que aqui no meu caso é essa fita K7. Mas, dependendo da versão do sistema do seu dispositivo, o ícone utilizado nele pode ser diferente. Inclusive, em alguns sistemas, o ícone tem o formato de um círculo vermelho. E depois de um tempo após ocorrer a detecção de movimento, o ícone de gravação deverá sumir, porque o dispositivo só grava por um período de tempo depois da detecção. Inclusive, o tempo que o dispositivo fica gravando após a detecção é configurável, e eu mostro em detalhes isso no outro vídeo que eu estou gravando. E depois que ele para de gravar, ele só volta a gravar de novo quando detectar outro movimento. E se aí no seu dispositivo não for exibido o ícone de gravação, você deve voltar à tela de configuração de gravação e verificar se o canal que não exibe o ícone está configurado corretamente. E estando tudo funcionando corretamente, agora o seu dispositivo só gravará as imagens das câmeras configuradas quando houver algum movimento na frente delas, ou seja, será ocupado muito menos espaço no HD do seu dispositivo, e com isso, cada gravação ficará salva por muito mais dias. Se você tiver alguma dúvida quanto ao conteúdo do vídeo, basta mandar um oi no suporte. E como eu citei no começo do vídeo, quer dizer, na verdade eu nem lembro se eu citei isso, mas essa não é a única forma de aumentar a quantidade de dias gravados, ok? Em outro vídeo futuro, eu vou mostrar uma outra forma que é muito mais eficaz e que pode aumentar em mais de 10 vezes a quantidade de dias gravados. Então, basta ficar atento ou atento ao conteúdo do canal para saber quando eu postar o outro vídeo. E como eu citei também, a melhor forma de fazer isso é se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Assim, o YouTube avisará você quando eu postar os outros vídeos que ainda faltam serem postados. E aproveitando, eu peço também que você deixe por gentileza o seu like nesse vídeo, porque assim você vai estar me ajudando para que eu continue postando vídeos e estará também ajudando ao canal de suporte. E agradeço de coração a todos pelo apoio, que Deus os abençoe e nos vemos no próximo vídeo.